E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarra online e eu vou falar sobre comparação. É isso mesmo, a gente tem essa mania de se comparar e na verdade isso faz parte do ser humano, a gente tá o tempo inteiro se comparando a gente se compara com a gente mesmo quando a gente se olha no espelho poxa, mas hoje não tô tão bonito quanto ontem, né? Então é uma comparação e faz parte do nosso dia a dia agora existe a boa comparação e a má comparação mas antes, por favor, se inscreve no canal, tá legal? Não esquece disso e ativa o sininho de notificações pra poder saber o que tá rolando aqui já que agora, nesse mês de agosto, eu vou postar três vídeos, pelo menos três vídeos por dia tá legal? E também não esquece de conhecer o curso de guitarra online curso de guitarra online.net é o curso que tem o suporte do professor e eu tô ali o tempo inteiro pertinho dos alunos É o seguinte, gente, a boa comparação e a má comparação Ah, e chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui, tá legal? A má comparação, vou começar pelo lado ruim A má comparação é quando a gente olha pra aquele... pra algo, né? Assim, surpreendente como na Jane lá do século, dos cavaleiros do Apocalipse É... o Maurício Alabama fez um negócio muito maluco, né? Aquele negócio louco lá, né? E parecia uma metralhadora É... e aí aquilo ali faz a gente travar Esse é o tipo de comparação que é ruim Ou então a gente vê o Gustavo Guerra fazendo aqueles lances com os artejos e tal, não sei o que colocando a menor melódica ali Enfim, e aí a gente olha aquilo Ah não, não vou conseguir mais Não desisto da guitarra Então isso é ruim, isso é prejudicial Então a comparação, ela é ruim quando a gente olha e se compara Poxa, eu não toco nada Mas principalmente se é iniciante E aí tu desiste de fazer qualquer coisa Então essa não é a boa comparação A boa comparação é quando a gente olha e observa Não é só olhar É enxergar, observar Ver o que eu posso aprender com aquilo Não, mas é um caminho longo Não, tudo bem, não tem problema É um caminho longo Sempre vai ser um caminho longo pra tudo na vida Então se compara como uma forma de aprender De trazer algo novo Então, por exemplo Ah, eu vou fazer algo aqui, né? Então, por exemplo Ah, sei lá O que eu vou fazer? Por exemplo, isso aqui Não é simples pra um iniciante fazer Porque primeiro E essa escorregada aqui até aqui Não é fácil Eu sei que não é fácil Mas eu tenho que observar Pera, o que o Daniel tá fazendo? Palhetado alternado E depois anota lá E depois anota sol E um slide enorme Agora eu vou trabalhar De uma forma mais suave Mais tranquila E por aí vai Tá sacando? É pegar aquele Aquilo que a gente viu Que é maluco e tal Não sei o que E trazer pra nossa realidade Simples assim Vamos simplificar as coisas Que gera muito resultado Pra mim, uma das coisas Que eu falo muito No curso digital online É que tem que gerar resultado Ah, mas não é igual O que fulano e tal Tá fazendo Cara, mas não vai ser igual Tu tens que entender A base daquilo Pra poder depois Gerar a tua musicalidade A gente imita demais As pessoas A gente imita muito Steve Vai Imita muito O Slash A gente quer tocar igual Mas ninguém vai tocar igual Ninguém Cada um é cada um Beleza? Então gente Então vamos refletir sobre isso Pra poder melhorar os estudos Então uma das coisas Que eu faço muito No curso digital online É incentivar os alunos A estudarem A fazer aquilo Que gera resultado Não adianta ficar Só porque jogou Um negócio ali E acabou Não, não Existe Eu tô num trabalho psicológico Eu faço um trabalho Eu faço um trabalho Mais psicólogo Do que qualquer outra coisa Mas é isso aí gente Um abraço E te aguardo No próximo vídeo